Música Boa tarde, o Plano Notícias está de volta. No próximo domingo, dia 27, a partir das 2 horas da tarde, vai ser realizada a Roda de Samba de Terreiro, Musicalidades Negras. Evento de artes integradas com o foco nas manifestações culturais dos povos de terreiro na sede da Associação Afro-Ancestral. Roda de Samba de Terreiro Musicalidades Negras é uma produção da Associação Afro-Ancestral de Poços de Caldas, viabilizada por meio do edital de economia criativa da Secretaria Municipal de Cultura com vários artistas. Ao considerar a composição familiar, cultural e geracional da associação e a sua atuação histórica, o projeto vai contar com uma programação não só com base no entretenimento, mas também de formação em dança, música, canto e histórias das tradições negras afro-mineiras da região. E representantes de 20 organizações da sociedade civil que mantém termos de colaboração, junto à Secretaria Municipal de Promoção Social de Poços, assinaram em solenidade realizada na manhã de ontem os termos aditivos, que garantem o reajuste nos repasses às instituições socioassistenciais do município. Ao todo, a ampliação dos recursos vai representar R$ 300 mil a mais repassados mensalmente, saindo de R$ 900 mil para R$ 1,2 milhão. O reajuste total às entidades assistenciais é da ordem de 33% e o valor anual investido nos termos de colaboração deve ultrapassar R$ 14 milhões, proporcionando a ampliação dos serviços prestados. Agora o mercado financeiro. O dólar comercial e turismo a pé em baixo, acotado a R$ 4,91, variação negativa de 0,59%. O euro também a pé em baixo, acotado a R$ 5,42, variação negativa de 0,46%. A segunda edição do Plano Notícias de hoje fica por aqui. Outras informações você confere durante a nossa programação e pelas redes sociais da TV Plan.